Olá, beidazos, olá, beidazos lindos desse Brasil! Hoje estou aqui e vou levar vocês para o restaurante que abriu, estou muito feliz e ele é chico, né, minha gente? Então, vocês já vêm comigo? Então, roda a vinheta! Gente, eu já cheguei aqui, meu tio já chegou, então vamos comigo! Quando chegar lá, eu mostro você aí, viu? Did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Lá na rua, lá na cidade. Então, gente, eu vou, agora vou colocar meu prato, bem bonito. E aí, então, a minha vó da vinheta grande. Minha espadrinha. A minha preta. A minha vinheta, manhoca cozinha, mandanha, macarrão picado. A me pai, a conversão terminal, segunda coisa. Minha espadrinha,ada a incripeção. Cats, depois, me mandala. Tivemos. 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 Bom, a gente está aqui no banheiro Olha só aqui, pessoal Banheiro, o que que é isso? Então a gente está no banheiro Mais um clima Eu vou estar com vocês Eu já não estou no banheiro Agora eu preciso lavar minhas mãos Para mim me proteger Vou passar aqui Acabamente eu vou ligar A sua banheira O meu que sai Vou fazer o que tem Vou lavar aqui E como você foi enchar agora? Porque senão a sujeira vai incidir não Mas você vai deixar sair a sujeira Aí eu vou se esfreio Depois a gente esfreio Agora a gente vai deixar dormir Vai pegar o papelzinho Bom, gente, eu já cheguei aqui na casa da minha avó Acabei de chegar do restaurante E agora a gente vai tirar fotos Então vem comigo Gente, eu vou reproduzir aqui Vou tentar reproduzir, né? E eu vou reproduzir essa aqui agora E agora a gente vai deixar a sujeira E agora a gente vai deixar a sujeira E agora a gente vai deixar a sujeira E se você gostei, se inscreve no canal E lembrando que esse é o meu primeiro vídeo E eu vou estar deixando aqui o meu TikTok aqui embaixo, Melissa Castelli. E aqui, meu Instagram, Memê Castelli. E tchau, tchau, beijinho no coração, meus maravilhosos vaidosos. E amanhã tem mais, hein? Tchau, tchau.